Bom dia galera, estou aqui, na parte da Matriz, a galera do Highland aí, vou concentrar aqui para nós fazermos uma expedição ali numa montanha, vamos lá né galera. Aí galera, iniciando aqui ó, o objetivo é chegar lá no topo daquela montanha lá, vamos começar lá, bora. Nós até que enfim galera, chegamos na pedra, ô não é essa não, a pedra é lá. Vamos lá galera, estamos aqui, subindo, tem muito mato, mas o objetivo é chegar lá no topo do murro lá, vamos que vamos. A subida continua, bora, bora. Vamos que vamos. Parada para a água. Galera, descer aqui para vocês verem a vista aqui ó, em cima do murro. Olha isso, olha, que top show das galáxias infinitas. E aí galera ó, o que a natureza nos proporciona. Um ninho, bacana demais hein. É galera, ainda não. Estamos chegando, olha lá. Capitão Nelson aí ó. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Na parte alto aqui. Olha aqui que a gente tá deslumbrando galera, tá de top. olha como é que Deus é tão maravilhoso no alto da montanha formou esse lago a galera toda aí ó aí tá vindo a trilha que encontra esse objeto aqui ó não identificado ó que que é isso cara é galera ainda não chegamos não aí não chegamos no objetivo ainda não mas vamos seguindo aí ó ainda falta muita coisa aí a galera tá abrindo a trilha ali ó porque o mar tá alto mas vou deixar esse objeto não identificado aqui pelo chão mesmo olá aí galera é o objeto não identificado ali pendurado na árvore olha lá tá mexendo lá tá vendo olha lá galera ela conversou cara que mata louca e não chegamos ainda não galera aproximadamente 7 quilômetros de de trilha já de subida e não chegamos ainda não e até subir em cima do da árvore aqui para poder tentar achar alguma coisa é galera chegando aqui é mais aqui vamos e é top em olha galera que vista E aí galera, parece que agora estamos chegando aqui no nosso objetivo, que é a pedra da Santa Maria, olha aí, olha aí, graças a Deus, chegamos, olha galera, que perfeição de Deus, ai Deus, obrigado, olha aí, que coisa mais linda galera, que coisa mais linda, olha, qual que é a sensação de você estar aqui hoje, nesse morro aqui, que nós escalamos aqui hoje? Então galera, eu aceitei o desafio aí com a galera do camp, fui convidado por eles aí para participar pela primeira vez, eu sempre faço trela de bike, mas isso aqui foi mais um desafio e eu aceitei, teve muito obstáculo, muita pedra, espinhos no caminho, vários obstáculos mesmo, mas conseguimos chegar e graças a Deus tivemos esse privilégio de vir nessa pista aqui, que é uma coisa maravilhosa de Deus e estou muito feliz e aproveitei para poder trazer o drone, eu trouxe o drone na bolsa, pesou uns 20kg nas costas, mas consegui chegar com ele aqui, fiz umas imagens aérea também e depois vamos estar postando aí no canal também, tamo junto? Valeu! Música 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 Galera, agora estamos voltando para a trilha, passando dentro dessa matéria, tá fechada aí, tá fechada aí ó, vários obstáculos, mas vamos chegar lá, vamos acompanhando aí, é galera, e a descida continua, Nelsinho vem lá, vambora, ainda não chegamos na fazenda lá embaixo não, olha lá, a galera tá lá embaixo, vamos que vamos, não acabou a aventura ainda não então galera, fim da nossa trilha aqui, nosso objetivo foi cumprido, subimos aquela pedra lá, estávamos lá em cima e agora, vamos pegar o carro ali, para acabar de chegar, na nossa cidade, beleza? Tamo junto, Deus abençoe a todos, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder mais vídeos assim, valeu! Fui! Fui! Fui!